Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje tem Fortaleza e Esporte pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vive uma fase sensacional, ele vem se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil, ele vem líder do Campeonato Brasileiro, ele vem campeão estadual, vive uma fase sensacional e o esporte continua naquela fase de reconstrução, reestruturação do seu elenco, reestruturação com o Humberto Lousa, reestruturação da sua diretoria financeira, enfim, são dois momentos distintos de Fortaleza e Esporte, mas que não adiantam de nada quando o juiz apita porque é clássico nordestino. Então, clássico nordestino, meu amigo, quando apita o jogo, aí a história muda completamente, não tem momento, não tem dinheiro, não tem diretoria, não tem elenco, todo mundo quer vencer. E a pergunta que fica é, será que o esporte tem condições de vencer o Fortaleza? O esporte, ele tem time para conseguir vencer o Fortaleza? Na minha visão, sim. É um jogo fácil? Não, vai ser um jogo muito difícil do esporte, vai ser um jogo onde ele vai precisar se aplicar demais, tecnicamente, onde ele vai precisar se aplicar demais fisicamente para tentar conquistar essa vitória. E eu vejo esse jogo muito parecido com o da primeira fase, onde o Fortaleza era muito favorito, onde o Fortaleza também vinha numa fase muito melhor que a do esporte, e o esporte conseguiu vencer o Fortaleza por 1x0 com aquele gol do Thiago Neves. Então é um jogo muito parecido com aquilo, porque quando entra dentro de campo, não tem muita diferença aí, porque quando apita o jogo, clássico é clássico, o esporte ele quer vencer, o Fortaleza ele quer vencer, então facilita o torcedor, porque nivela toda a parte de futebol, quem ganha com isso é o torcedor. E o esporte, ele vem com a seguinte escalação, a provável escalação. No gol, Maílson, na lateral direita o Rainer, a defesa ali, eu acredito que vai com o Sabino e o Maidana, lateral esquerda, Júnior Tavares. E aí o esporte possivelmente vai entrar com dois rolantes, que aí no caso é o Marcão e talvez o Zé Welson também, dois primeiros rolantes aí. O meio campo vem com o Gustavo e o ataque vem com o Marquinhos, Paulinho Mocelin e o André. O André, que na coletiva Humberto Louzer já informou que o André entraria como titular nesse jogo com o Fortaleza. O jogo vai ser às oito e meia da noite, com transmissão pelo Premier, mais uma vez, um jogo muito tarde, infelizmente, colocando o torcedor para esperar o dia inteiro para assistir, mas está vendido o jogo, não tem o que discutir. É um jogo que com certeza vale muito para as duas equipes. O Fortaleza, ele vem líder do campeonato, como eu falei, e o esporte precisa dessa primeira vitória para começar a encorpar dentro do campeonato. O esporte tem um ponto ainda, décima quarta posição. Inclusive, uma derrota hoje poderia jogar o esporte já na zona de rebaixamento. Então é importante que o esporte permaneça o campeonato inteiro longe dessa zona. E uma vitória hoje ajudaria o esporte demais a respirar no campeonato, a dar uma tranquilidade para trabalhar, até porque o esporte só tem o campeonato brasileiro para disputar. O Fortaleza ainda está disputando a Copa do Brasil, então o Fortaleza tem um desgaste maior. Então o Humberto pode aproveitar disso. Então, na minha visão, o esporte tem, sim, chances de vencer o Fortaleza. É muito difícil? É. Mas, se ele se aplicar taticamente, se o Humberto escalar da forma correta, mexer da forma correta, o esporte tem condições, sim, de vencer o Fortaleza, mais uma vez, pelo campeonato brasileiro. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. O que é que você acha desse jogo? Você acha que o esporte tem chance de vencer? Comenta aqui embaixo. Você acha que não? Que hoje o empate está de bom tamanho? Você acha hoje que o esporte vai perder? Comenta aqui embaixo. Vamos trazer um comentário aqui saudável, aqui nos comentários aqui. E se você não está inscrito, cara, te escreve aqui, que eu estou trazendo informações todo santo dia do esporte em Recife. Se você não está inscrito aqui, você está perdendo tudo. Então, para não perder nada, ativa o sininho, dá like e te inscreve no canal, cara. Que a maioria de vocês aí que estão assistindo esse vídeo não são inscritos. Então, só clica aqui nesse botãozinho que você já vai estar inscrito aqui e já vai ajudar demais o canal, tá bom? E assim que acabar o jogo, eu já volto na íntegra, trazendo o pós-jogo, falando tudo desse clássico verdadeiro entre Fortaleza e esporte, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.